Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIMI, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, 2ª edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Converno Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIMI. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estios, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIMI promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, simulando a performance e ao talento de jovens músicas musical. O FIMI, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grandene, Unipac. Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Acco. Termaco, Asfaltos Nordeste. Ibaite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais. Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Vamos lá. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIMI em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIMI, o título da oficina, musicografia Braille, o nome do professor, Jonathan Souza, e o logo da casa de Vovó Dedé. No vídeo, o professor está sentado ao centro, à frente de um fundo branco. O professor Jonathan Souza é um homem moreno, com cabelos e barba pretos. Ele usa uma camisa vermelha Golapolo. Jonathan está na frente de um fundo branco e por trás de uma mesa. Em cima da mesa estão um notebook e uma impressora Braille. Então, vamos seguir o nosso módulo 2, tá? Hoje, nossa aula 2, a gente vai ver sobre indicação de compasso e algumas alterações, tá bom? Vamos lá para a tela. Indicação de compasso. Na musicografia Braille, a fórmula de compasso é indicada apenas uma vez no início da partitura, logo após a clave e a armadura de clave, assim como na grafia em tinta. Geralmente, é representada por números em forma de fração, com numerador e denominador. Mas também pode vir representada pela letra C, no caso aqui o C maiúsculo, né? O sinal de maiúsculo e a letra C, para compasso 4x4 ou C cortado, aqui também tem os pontos 456 e o C, para compasso 2x2, tá? A observação, a gente vai ser igual a tinta, né? Então, a gente tem a fração, só que aqui eu tenho um número em cima e um número embaixo da célula, tá bom? Da mesma forma. A barra de compasso na música Fé Braille é expressada por um espaço em branco. Já o termo das músicas, utilizamos a barra dupla final, que é apresentada pelo símbolo 1, 2, 6, 1, 3, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, essa barra dupla final e as outras barras. Sempre se faz necessário a inserção do sinal de número. Sinal de número 3, 4, 5, 6, na fórmula de compasso, tá? Então, sempre faltou a fórmula de compasso, é obrigatório eu ter o sinal de número. E aí, tem três exemplos. Sinal de número 3 em cima e 4 embaixo. Como é esse embaixo? A gente viu que a célula Braille não é uma matriz perfeita, né? Ela não tem oito pontos, né? Então, a parte de baixo da célula seria formada pelos pontos 2, 3, 5, 6. Então, eu tenho 4, número 4, só que na parte de baixo da célula. Tá? Então, sempre vou ter sinal de número. O número 3 em cima e o 4 embaixo da célula. Como o texto da fala, né? Ele só vem, ele vem representado no início do trecho musical, tá? Depois não precisa ser repetido. Caso eu tenha alterações de indicação de compasso, né? A minha música é muito de compasso, eu preciso indicar novamente. Então, eu tenho para o compasso 6 por 8, tem o sinal de número, 6 no numerador e 8 no denominador, tá? Outro exemplo aqui, 12 por 8. Então, eu tenho o sinal de número, 12 em cima, na parte de cima da célula, e o 8 embaixo da célula. O que é bom nos softwares, né? Assim como o Finale, Musescore, outros softwares de edição de partitura, o Musi Braille também, ele já coloca isso automaticamente na nossa canção, sem precisar de tanto esforço, né? Tanto conhecimento técnico, tá bom? E a gente tem as alterações para esse módulo, para a gente conseguir transcrever algo mais complexo. As alterações são as seguintes. B4, formado pelos pontos 1 e 6. Bemol, formado pelos pontos 1, 2, 6. Sustenido, formado pelos pontos 1, 4, 6. Dobrado bemol, é só repetir o símbolo de bemol, é 1, 2, 6, 1, 2, 6. Dobrado sustenido, apenas repete o sinal sustenido. 1, 4, 6, 1, 4, 6. Lembrando, sempre vem antes da nota, né? Antes da nota que altera, tá bom? Lembrando, bemol, 1 e 6. B4, perdão, 1 e 6. Bemol, 1, 2, 6. Sustenido, 1, 4, 6. E os dobrados são apenas repetidos, tá bom? Vamos para a atividade prática. Agora eu vou utilizar o Musi Braille e o PDF da mesma forma, tá? Só que agora eu vou ativar o som do Musi Braille. Então vocês vão poder ter um retorno sonoro do que eu estou escrevendo. Eu peguei um trechinho aqui de um livro de seu feijo relativo. E a gente vai escrever tudo que a gente aprendeu até agora, tá bom? Primeiro item aqui da minha canção. Lembrando, ela está dividida, então tem metade o software, metade o PDF aberto, tá bom? Vou ativar o bode de digitação. Ele sempre vai fazer esse barulhinho, tá? Então tem o clave de sol, vamos lá. Pontos da clave de sol. 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3. E agora ele tem o retorno sonoro, tá? Está a voz ativada nas aulas passadas. Espaço. Aqui não está 4x4, ele está o C. Então vamos escrever sinal de maiúsculo. Quinta e ligadura simples. C. Espaço. Veja o que ele falou, o sinal de cada coisa separada, né? Mas quando eu vou visualizar e passar o curso, ele vai falar o 4x4, tá bom? A gente não aprende essas ligaduras, a gente não aprende armadura de clave, então a gente não vai fazer. Então vamos lá. Primeira nota, meu compasso, da minha música. É um sol semínima. Esse sol semínima está na oitava central. Então, quarta, oitava. Quarta, oitava. Sol semínima. Sol semínima. Então, ele tem um sintetizador de voz dando um retorno sonoro e tem um retorno sonoro também da nota sendo tocada, tá bom? E é um trecho aqui que é na cruz, né? Então, tem só essa nota, depois já passa para o próximo compasso. Espaço. Espaço. Vamos lá. O lá, do sol para o lá. Então, intervalo de quê? Intervalo de segunda. Então, não precisa indicar o sinal de oitava antes do lá. Então, lá semínima. Lá semínima. Do lá para o si, da mesma forma. Si semínima. Do si para o dó, mesma maneira. São graus conjuntos. Dó semínima. Depois, finaliza o compasso no si semínima. Si semínima. Lembrando, as notas semínimas são formadas pelas notas em cocheias acrescidas do ponto 6, tá bom? Então, vocês podem observar que aqui são iguais cocheias acrescidas do ponto 6. Próximo compasso. Espaço. Eu tenho um lá mínima. Preciso colocar a sinal de oitava? Não. Porque do si para o lá, intervalo de segunda. O mínima é o lá, né? Lá cocheia acrescido do ponto 3. Então, vamos lá. Lá mínima. Lá mínima. A gente tem um detalhe nesse lá mínima aqui. Tem um pontinho do lado. Que é um ponto de aumento. Como representa o ponto de aumento na música febrale? É apresentado pelo ponto 3, né? Ou igual no texto, igual ao ponto final. Então, a gente só insere aqui o ponto 3. Ponto 1 da... Pronto. E aí, a gente tem lá, semínima. Lá semínima. Finalizou o compasso. Espaço. Espaço. Então, temos si, dó, ré, dó, semínima. Vou escrever rapidinho, tá? Si semínima, dó semínima, ré semínima, dó semínima. Espaço. Espaço. E a gente tem o si mínima pontuado. Então, a gente tem o si, formato para os pontos. Dois, quatro, cinco. E a gente tem o mínima, que aí adicionou o ponto 3. Então, fica dois, três, quatro, cinco. Semínima. E aí, agora pontuada, que vai adicionar o ponto 3. Pontuada. Última nota do compasso. Dó semínima. Dó semínima. Vamos sair aqui do F11. Uma coisa legal do Muzi Braille, na última aula, prometo que no último módulo vou apresentar a fundo, é que a gente consegue ouvir o que a gente já escreveu, tá? Vou aqui apertar o F5. Eu consigo verificar se está tudo correto, que eu escrevi, se sim ou se não, tá bom? Preciso verificar uma coisa. Até agora está tudo ok, que a gente escreveu. Vou aqui na minha imagem, no PDF. Vou abrir o restante. Como eu gosto de transcrever, né? Se eu mudei um sistema na parte de Turentina, eu também mudo um sistema aqui no Braille, que é para ficar mais fácil de fazer a correção e revisão. Vamos lá, vamos continuar a transcrição. F11. Se eu não apertar o F11, ele vai digitar várias letras, várias coisas, vários comandos, e não vai reconhecer como nota ou o que a gente queria escrever, tá? Então é super importante, a gente sempre está com o F11 ativado para a inserção de notas. Então eu tenho si semínima. Si semínima. Lá semínima. Lá semínima. Si semínima. Dó semínima. Espaço. Então eu tenho ré mínima e dó mínima. Veja aqui do dó para o ré, intervalo de segunda, do ré para o dó, intervalo de segunda. Não precisa adicionar sinal de oitava, tá? Ré mínima, pontos 1, 3 e 5, né? É igual ao ré cocheia adicionado do ponto 3. Ré mínima. E o dó mínima, o dó cocheia, que são os pontos 1, 4 e 5, adicionando o ponto 3. Então fica 1, 3, 4 e 5. Dó mínima. Espaço. Espaço. Si semínima. Si semínima. Dó semínima. Dó semínima. Si semínima. Lá semínima. Espaço. Terminou o compasso, né? Deu espaço. E o sol mínima pontuada. Sol mínima pontuada. E aí a barra dupla final, que a gente viu aqui no material de apoio. A gente já apresentou essa barra, né? Então eu vou adiantar aqui pra vocês. Bemol. Dedo mínimo. 3, 4, 5. 1, 2, 6. 1, 3. Perdão. Barra dupla. Tá bom? E agora eu vou sair do F11. Vamos ver como esse 3 ficou, né? Se eu apertar o F6 ele toca tudo. 1, 2, 3. Pronto, a gente identificou Teve só a impressão que Ele identificou o Si com o bemol Mas isso é fácil de corrigir Vou corrigir aqui E na aula sobre o Zibrali eu explico Para vocês Como fica Vamos ver se foi corrigido Deixa eu apagar aqui Que ele seria o Zazinho Isso que eu vim direitando sonoro Vamos lá Ela está identificando como Outra coisa Uma coisa que a gente pode fazer É a visualização Se ele está encarando A visualização inferior como notas Então está tudo ok Ele também tem a opção Ele encara como texto O título da música O nome da música Vamos lá Apenas um trecho que a gente transcreveu Pode ser música mais complexa E aqui eu vou passar para vocês Vou deixar no material de apoio também Alguns links E aí eu vou Mostrar aqui para vocês No YouTube Um exemplo de transcrição Tá Aquele é um trecho que Eu acreditei há algum tempo Tá bom Aqui a captura de tela do Do software 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 Foi feito da mesma forma Eu vou deixar o link para vocês Também desse vídeo De uma série De uma playlist Com vários vídeos Sobre música Do software Do software Sobre outras questões Tá bom É só para vocês entenderem Que eu posso chegar até A transcrições bem mais complexas Vamos lá ver o exemplo Que eu posso chegar até ho A gente pode ouvir aqui até o intervalo, né? Ele soou, tá? E aí a gente vê que nesse exemplo que a gente fez, que a gente estudou, né? A gente estudou clave, a gente estudou dedicação de compasso, a gente estudou estudar de oitava. E a gente estudou também alterações. Então vamos pensar que algumas notas aqui sofrem acidentes recorrentes. Deixa eu ver qual dessas notas a gente pode colocar o acidente. Eu vou colocar aqui no Dó. Detalhe. Sustenido. Alteração, seja ela o sustenido, né? O Dó sustenido. Ou a nota sustenida, ou bemol, ou b quadro. Eles vêm antes da nota. Sempre vêm antes da nota. Então, aqui embaixo, o software falou, ele fala tudo o que eu digito. E aqui embaixo tem a visualização, para quem enxerga, que aí facilita a minha revisão se eu coloquei no canto certo. Tá bom? Vamos ouvir só essa linha para ver se ele está tocando nota sustenida. Pronto, ele tocou a linha, né? Vamos inserir outros, né? Claro que eu devo de armadura de clave também, que eu poderia colocar lá e todos já iriam automaticamente. Mas armadura de clave a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Deixa eu ver um outro. Vamos colocar... Antes desse si, eu vou inserir um bemol. E eu posso ir passando com o cursor, que ele vai lendo, né? E me dizendo as notas. Ou posso ir diretamente com o mouse, tá bom? Então, lembrando, inseriu notas do modo preciso, está no modo de digitação PECS. Tá bom? Isso é fundamental, porque senão vai sair tudo outras coisas que eu esteja escrevendo aqui. Vamos ouvir se ele inseriu corretamente a alteração. Isso, inseriu. E aí eu posso praticar, posso fazer exercícios, posso estudar arpejos, posso estudar escalas, de escrever e cantar junto com o programa. Posso... O Céu ao Limite. É um programa de edição, soft de edição, que eu posso aplicar tudo que eu aprendo, que eu utilizo na teoria musical e no que, no caso, na musicografia e braile. Tá? Vamos fazer um outro trecho aqui. Vou selecionar, vou apagar isso. Vou apagar tudo, tá bom? Vou voltar aqui para o meu PDF. Vou praticar isso aqui, que agora tem outras figuras, colcheias, tá bom? Então, tenho sinal. Clave de sol. Clave de espaço. Tem uma armadura de clave que a gente não vai inserir agora, a gente vai inserir no próximo. Tá? Então, vai soar um pouquinho diferente do que foi proposto. Mas a ideia aqui é só praticar, tá bom? Tenho... Clave de espaço. E aí eu tenho um fá. Fá simínima. Que aqui está na oitava central. Então, tem um quarto oitava. Quarta oitava. Fá simínima. Fá simínima. Sol e lá colcheia. Então, vou ter um sol. Sol, colcheia. Lá colcheia. E o si mínima. Si mínima. Pronto. Pode parecer um pouco rápido, né? Essa escrita que eu estou fazendo aqui com vocês, mas é exercício, é prática, né? Então, fortalecendo. Sempre a gente vai ter, primeiro, escrever as colcheias, fortalecer bastante, escrever muitos trechos só, apenas com colcheias, para depois inserindo semínimas, mínimas, semibreves e os outros valores, tá? Sempre vai pensando na nota, como é em colcheia, para depois adicionando os pontos que representam ela em outro valor, tá? Tenho aqui espaço. Espaço. Então, tem um dó, si, lá, sol, colcheia. Isso aí, geralmente, a gente fala assim, para quem está ficando vendo, tá? Principalmente a pessoa cega. Então, dó. Dó colcheia. Si. Si colcheia. Lá colcheia. Sol. Sol colcheia. Fá mínima. Quais são os pontos falados pelo Fá mínima? Pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Fá mínima. Então, tem espaço. Observe uma coisa. Nesse exercício, também, há ligaduras de frases, né? Que a gente vai aprender, também, na próxima aula. Tá bom? Abre ligadura, fechar ligaduras, tipos de ligaduras. Tá bom? Aqui, a gente não vai inserir. Dê um espaço. Então, a gente tem Fá, semínima. Novamente. Fá, semínima. Curiosidade, né? Os Fás, ó, são iguais, né? Na parte de cima da célula. O que altera são a parte de baixo, né? Os pontos três e pontos seis. É a combinação deles. Se eu utilizo ou se eu não utilizo. Tá? Então, tem o Fá, semínima. Sol, colcheia. Sol, colcheia. Lá, colcheia. Lá, colcheia. Si, semínima. Si, semínima. Dó, colcheia. Dó, colcheia. Ré, colcheia. Ré, colcheia. Espaço, bate com o passo. Espaço. Então, dó, semínima. Dó, semínima. Si, lá, colcheia. Si, colcheia. Si, semínima. Si, semínima. Pausa de semínima. Primeira pausa que a gente está escrevendo. Pausa da semínima. Bem-mó, dedo, mínimo. Tá? Vamos ouvir aqui, se a gente consegue ver esse trecho. Pronto, ele vai só um pouquinho diferente do que está escrito, porque a gente não colocou a armadura de clave, né? As ligaduras também darem uma outra função. Claro que não é no software, né? Mas na execução. Tá bom? Aqui a gente inseriu o que, então? Armadura de clave e alterações recorrentes. Isso aqui também não tem alterações recorrentes. A gente pode inserir. Vamos imaginar aqui, já que a gente tem a armadura de pé, a gente tem que usar esse si bemol. Então, antes do si, eu posso colocar aqui um bemol. Bemol. Antes do primeiro. Então, posso ter acidentes recorrentes inseridas ao longo do trecho, né? Tem gente que transcreve e gosta de inserir os sinais depois. Mas eu acho que o mais interessante é inserir durante o processo de transcrição, porque aí facilita bastante a revisão, tá? E o retorno, caso você utilize. Porque você vai ter que passar nota por nota. E eu só estiver falando para poder se identificar, caso a pessoa com necessidade visual, tá bom? Vamos ver como vai soar. Pronto. Na próxima aula, a gente vai trabalhar armadura de clave, que a gente já viu, mas não transcreveu. Algumas barras, que a gente só aprendeu a barra dupla final. E ligaduras. Exemplos de ligaduras, tá? Então, assim, cada vez a gente vai acrescentando mais elementos no nosso processo de transcrição. Tá bom? A gente já aprendeu notas, pausas, sinais de oitava, claves, armadura, indicação de compasso e alterações, né? Ou acidentes a correntes, né? Sustenido, bemol e bequado. Na próxima aula, a gente vai aprender armadura, ligaduras e barras. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Logo a marca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIMI. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIMI promove ainda a décima edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, simulando a performance musical, premiando das jovens músicas do país. FIMI, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rhone. Patrocínio Master, Grandene, Unipac. Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, ACO. Termaco, Asfaltos Nordeste. Ibaite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais. Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovodadé. Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.